Música Muito bem, são 11 horas e 57 minutos. Marcia Lasmar, faz aí o teu reclame. Não, Mara, ninguém obedece, né? Uma coisa horrível. Você que tá aí do outro lado, eu quero mandar um beijo. Quero mandar mais beijos. Eu quero mandar beijos especiais aí pro pessoal lá do Espoleto do Manoara Shop. É Marinette. Marinette, minha filha. Não, não, não. Fatura, 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 fatura. Fatura aí só um bom atendimento, Mara. Isso não tem preço. Marinette, que me atende com show de bola. Josiele, Cláudia, Sandra, Elenilson e Thayane. Adoro aquele macarrão. Um beijo também pro pessoal da Milano Moda. Ô, Mara, foi quando eu fui fazer a matéria da segurança. Um beijo pra Karina, Deusiane, David, Ida e Thaís. Pessoal que trabalha todo dia ali no centro da cidade, batalhando ali, faça sol, faça chuva, pra ganhar seu pão. Um beijo pra todos vocês. Não, não vai mandar pro pessoal do Café Regional da Priscila? Pessoal, eu tomei café lá, Domingo, Mara. Pois é, mande. Aproveite, mande logo. Um beijo pra todo mundo do Café Regional da Priscila. Um beijo pra você. E muito obrigada também pelo bom atendimento, tá bom? Vai faturando aí. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não, amanhã qualquer coisa, eu lembro, manda amanhã. Vai, Mara. 11 horas e 58 minutos, eu quero falar sobre um assunto muito sério, compartilhado por pelo menos 156 mil famílias aqui na capital amazonense. São as áreas de risco que reúnem pessoas, que reúnem pessoas de todas as idades, que reúnem famílias inteiras morando à beira de garapés, à beira de encostas, em barrancos, e que, nesse período de chuva, tem o medo como companhia diária. Eu vou falar de um caso aqui, já já, que diz respeito à morte de um homem lá no Educandos, cujas causas eu contesto, mas que eu prefiro ouvir primeiro a versão oficial e daqui a pouco eu comento. A reportagem vai mostrar que um homem acabou morrendo em uma casa que estava parcialmente desabada. Quero lembrar ainda que no Educandos ou na sul da capital, ainda existe muita gente morando em situação de risco e isso nos preocupa a cada nova vez que chove. Solta a reportagem na tela aí, diretor. A casa onde o idoso foi encontrado fica em uma área de risco. Segundo os bombeiros, o local é de madeira e estava parcialmente comprometido. Apesar disso, a suspeita é que ele tenha morrido devido a um acidente doméstico. Verificamos haver dentro dela uma vítima, um senhor de idade, que já estava em óbito. Aparentemente, ele escorregou alguma coisa desse tipo. O beco que dá acesso à casa é estreito, por isso o ML teve dificuldade para recolher o corpo de Ilson da Silva Santa Rosa, de 57 anos. Vizinhos que não quiseram se identificar disseram que o homem vivia só e doente, tinha sido abandonado pela família e os filhos não quiseram comentar o fato com a imprensa. Observe só a situação. Isso aqui é uma área de risco que fica lá no Educando, zona sul da capital, uma casa construída na beira do Igarapé, uma moradia precária, uma pessoa de 57 anos que já deve ter trabalhado muito na vida para terminar os últimos dias sozinha e em uma situação degradante. Essa aqui é a cidade de Manaus que eu não gosto. Essa aqui é a Manaus que eu vejo estar de costas para a população. E essa cidade aqui é a que precisa mudar. A cidade do asfalto bem colocada, a iluminação de LED, ela não pode ser restrita, ela não pode ser segregativa, ela não pode separar. Esse mesmo benefício tem que chegar na periferia porque são todos iguais perante a nossa Constituição. Que Constituição é essa que a gente olha para ela e vê como algo que a gente não alcança? A gente vê como um objetivo tão distante e que a cada ano parece mais distante ainda. É para isso que todos pagamos impostos, para que esse dinheiro seja igualitariamente dividido. E eu falo isso em uma forma de protesto pela morte de um cidadão de 57 anos que vivia só em uma área de risco, em uma casa caindo aos pedaços e que ali, abandonado, morreu. E morreu sozinho, Marcelo Asmar. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, porque é uma pergunta que eu estou me fazendo agora, você comentando aí essa notícia e eu falando com quem está em casa também. mesmo que alguém tivesse percebido que ele caiu e ainda o encontrou com vida. Imagina a dificuldade que uma ambulância teria para carregar esse senhor daí de dentro da casa dele, porque veja você que o ML teve dificuldade. Então olha a falta de acesso nessa residência. Ele morava no fundo de um beco. E realmente, você muito bem afirmou, a Manaus que a gente quer, não é uma Manaus bonitinha só na frente das nossas casas, não. Quero andar pela cidade toda e como a gente tem a liberdade de ir e vir, pode andar pela cidade toda, a hora que quiser ir bem entender e ver coisas bonitas, ver pessoas vivendo bem, ver uma estrutura legal, porque todos nós, como você muito bem disse, pagamos impostos. Impostos dos produtos que consumimos, impostos da casa onde moramos, impostos sobre produtos aí que a gente acaba usando como energia, também a conta de água. Então tudo isso faz com que nós, algo que a gente pretenda, que a gente almeje, que a gente sonhe com um lugar bonito para viver. E principalmente um lugar que traga saúde, que a pessoa viva e viva bem, viva confortável e não morar num beco, numa casa de madeira, nesse período de chuva, devia estar úmida a casa, com falta de insalubridade aí no ambiente que ele morava. E principalmente, é o que a gente mais fala aqui, como você bem o disse, a gente quer dar notícias de coisas boas, queremos todos os dias, mas quando está a coisa errada a gente também fala, porque a gente precisa chamar a atenção das autoridades. Uma casa parcialmente desabada, é o que a gente mais fala aqui. A gente não quer relatório, a gente não quer laudo, a gente quer providências. Estudos que devem ser feitos sim, mas com providências imediatas. E não esperar acontecer tragédias, coincidentemente, acontecer uma tragédia como essa num período de chuva, na época da hora da chuva e ainda mais com a casa parcialmente derrubada aí. Então, isso tudo precisa ser estudado, precisa chegar a um consenso realmente sobre a causa do óbito desse senhor, viu, Amaral? Ainda bem, Marcia Lasmar, que no país dos impostos ainda não se cobra pela fala, viu? Porque isso nos dá o direito de livre expressão e de falar aqui aquilo que é necessário em tom de cobrança sim, como cidadãos que somos, cobrando melhores condições de vida para boa parte da cidade de Manaus, que ainda vive na mesma situação dessa vítima do descaso e do abandono. Um cidadão de 57 anos morreu. A gente não pode se virar para isso. A gente não pode ignorar que uma pessoa morreu vítima, sim, do abandono, de uma circunstância que é compartilhada com boa parte da capital amazonense. Ali perto do Educandos tem gente morando na mesma situação ou em situação pior que essa. Ali no Mauazinho tem gente morando sob o risco imediato de desabamento de barranco, ao lado de lixeiras viciadas. E por que isso acontece? Primeiro, porque não tem uma política de habitação consistente que alcança todo mundo. Segundo, porque o dinheiro que deveria ser para a construção de casas populares e dar a dignidade a essas pessoas é desviado de alguma maneira pela válvula da corrupção nesse país, que é enorme e só aumenta todos os dias. Outra coisa, porque não é possível realizar de uma maneira imediata retirada dessas pessoas de áreas de risco é porque a gente não consegue dar um fim justo a todo imposto que é arrecadado. Não se consegue. É a corrupção que impede. A corrupção nas mais diversas escalas. A corrupção existe desde o cidadão comum, aquele que vive na área de risco também, até a alta escala desse país. E esse é um problema que nos consome. Esse é um câncer que nos mata dia após dia nesse país. e precisa ser retirado de uma vez da nossa convivência, meu amigo. Se a gente não conseguir mudar isso, infelizmente, esse aqui vai ser um retrato nu e cru de uma cidade que vai crescer, vai continuar crescendo, mas vai continuar crescendo com contrastes como esse aqui, com diferenças sociais latentes como essa aqui. Ou você acha que eu fico feliz quando eu chego num sinal de trânsito e vejo uma criança pedindo dinheiro fazendo malabarismo com limão? Tem gente que ignora, mas eu não ignoro não e meu coração fica apertado porque eu tenho filhos. E sei que os meus filhos também terão filhos. E eu quero o melhor pra essas pessoas. O problema é que a gente, às vezes, é muito egoísta. E a gente só quer o melhor pra quem é da gente. Só que a gente, pra viver em sociedade, precisa almejar o melhor pra todos. Essa é a vida em sociedade. Ou essa vida em sociedade que a gente quer, é só um faz de conta. É só palavra bonita pra gente ficar falando aqui no fim de ano e ficar dizendo que o espírito de Natal, que o espírito de fim de ano é aquela coisa boa. Não adianta nada fazer tudo isso e durante o restante do ano inteiro, porque tá começando agora 2015, a gente se virar de costas para essa realidade aqui, que pode mudar se a gente quiser. 12 e 6. Marcia Lasmar, desculpe o desabafo. Nada, Marcia. A gente tá aqui é pra isso mesmo. E olha só, ainda falando de chuva, durante a intensa chuva de ontem, duas árvores tombaram e causaram estragos aqui na capital. E é o que a gente vai ver agora aqui na tela. No Conjunto Eldorado, na Zona Centro-Sul, esta árvore caiu em cima deste carro. Os bombeiros foram chamados para cortar os galhos e liberar o veículo. Os quatro ocupantes não sofreram ferimentos. No Parque 10, também na Zona Centro-Sul, outra árvore tombou após o rompimento de uma tubulação de esgoto devido à força da água. Apesar do estrago, ninguém ficou ferido. A Defesa Civil do município registrou apenas duas ocorrências. Isso aqui é outra situação também que precisa se ter cuidado, viu? Tá chovendo, tá com muito vento, isso é uma característica nossa, dessa ventania, desses vendavais que de vez em quando aí castigam a gente, a propriedade, não para próximo a árvores. Tenta achar um outro lugar aí, que seja mais seguro, a céu aberto, pra não ficar aí parando perto de árvore ou perto de muro, pra acontecer coisas assim. Acabou que, graças a Deus, foi só prejuízo material, não teve vítimas, mas a gente destaca aí mais uma grave ocorrência, uma ocorrência em relação à chuva que aconteceu ontem, que ficou o dia todo, domingo todo, aí atrapalhando a vida de muita gente aí, né? E aí a gente traz mais duas ocorrências, mas a gente torce pra que isso não aconteça mais. Amaral? Muito bem, vamos falar de trânsito, porque duas pessoas ficaram feridas em um acidente lá na Avenida Visconde de Porto Alegre, na Praça 14, zona centro-sul da capital. O acidente foi no início da madrugada deste domingo e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, foi por volta dos 36 minutos, né? Logo depois da meia-noite, o Cross Fox preto acabou batendo num Honda Civic prata e capotou. Os motoristas de ambos os veículos acabaram ficando feridos, um deles, do Cross Fox, ficou preso nas ferragens, mas foram levados a um hospital aqui da capital e foram atendidos rapidamente. 12 e 8, lamentavelmente, um acidente de trânsito motivado muitas vezes pela velocidade, excesso de velocidade durante as madrugadas, né? As pessoas acham que durante... Não, não tem ninguém rodando, eu vou furar o sinal, não tem ninguém rodando, eu vou passar dos 80, dos 100, dos 120, porque tem gente que faz isso quando o trânsito está complicado, eu faço ideia na madrugada, Marcelo Asmar. E, Amaral, todo mundo sem o cinto de segurança, você vê aí que está todo mundo aí, capotou junto com o carro, ficou com as pernas pra fora, porque não estavam fixados ali com o cinto de segurança, é importante o cinto de segurança nessas horas, pra acabar, pra não acabar com a vida. Olha só aí, como você verifica aí, viu, Amaral? As pessoas ficaram... E na foto que eu vi, estavam as duas, quatro pernas pra fora, assim, quer dizer, eles capotaram, né, mas uma tá meio assim pra dentro, né? Eu pensei que essa... Viu, Massinha? Capotaram aí, foi grave a situação. Olha, eu pensei que essas pernas aqui fossem de alguém tentando socorrer, mas era da vítima, hein? Não, são das vítimas, são as vítimas aí, viu? Você vê aí a gravidade da situação, e não acaba por aí não, viu? Ontem também, por volta das três horas da tarde, dois carros, um preto e outro prata, colidiram na Avenida Troariz, no conjunto Renato Souza Pinto, dessa vez lá na zona norte da cidade. A informação é de que quatro pessoas ficaram feridas, e elas foram levadas pro serviço de pronto atendimento Danilo Correia. A colisão deixou o trânsito tumultuado, e a gente verifica aí que foi um acidente que deixou bastante... A gente deixa a gente assustado, né? Que a gente vê que o carro tá bastante batido, os dois carros colidiram, e a gente verifica essa prudência, reitera, alerta o pessoal que tá em casa que precisa ter cuidado. Piso molhado, todo mundo querendo chegar primeiro nos seus destinos, e aí acaba colidindo, não tendo atenção aí, colidindo, e causando acidente de trânsito. Tumultua o trânsito, que foi o que aconteceu nesse caso aqui, traz um prejuízo danado material, e corre o risco de deixar danos aí também nas pessoas. Então, é como diz aí, toda vez que chove, tem duas pessoas que ligam pra mim, viu, Amaral? Meu pai e o meu marido. O Robson, cuidado, vai devagar, porque tá chovendo muito, é um perigo, às vezes chove tanto que nem o limpador de parabrisa dá conta do recado, então nessas horas não tem outra coisa pra fazer. Se for uma chuva torrencial que tira a visão, para o carro. Não tem pressa que justifique você trafegar correndo perigo. E se é uma chuva que dá pra trafegar, vai devagar, tira o pé do acelerador e pisa no freio, que o que importa é chegar sem salvo em casa. Amaral. Marcelo, as nossas é bem o disse, carro não tem prancha, tem pneu, meu amigo. Prancha é que desliza na água. Pneu não, pneu é pra rodar em atrito com o solo. E aí tem motorista que acha que quando começa a chover, ele aperta, aciona um dispositivo, que aí os quatro pneus saem, né? Tipo aquele filme lá dos Transformers, e aí saem pranchas, e aí ele sai deslizando pelas ruas da capital. É assustador, meu amigo. É assustador, muitas vezes na chuva. Eu vou a 50 km por hora, naquela velocidade, Márcio Alasmar, que você sabe bem, o motorista passa ao meu lado a 120. É inacreditável. É inacreditável. Eu fico me perguntando, meu pai, o que essa pessoa tem na cabeça? Porque ela não está colocando só em risco a vida dela, ela está colocando em risco a vida de outras pessoas que participam do trânsito. Mas eu acho que a pessoa está numa ilha. Ela imagina que está isolada. E ainda passa buzinando pra ele. Eu acho engraçado que se a Via está dizendo que a velocidade máxima é 60, você pode andar entre o mínimo e o máximo, e o mínimo de 60 é 30, numa velocidade de 60. Então ele está andando a 50, e passa o pessoal buzinando, aborrecido. Quer dizer, tira o direito do outro de andar com segurança. É um absurdo, viu, Amaral Augusto? Mas eu, com o aduno com a sua dor aí, eu de vez em quando ando no limite. Eu ando no limite, mas eu tenho certeza absoluta aí que andar a 50 aí é que está certo mesmo e tem que andar devagar, porque a pessoa tem que andar com segurança. Amaral? Quando eu estou com pressa, eu aperto um pouquinho mais o acelerador, sabe? Mas geralmente eu saio antes. Para eu não ter essa pressa. Você sabe disso, né? Geralmente eu saio um pouquinho antecipado para não ter essa pressa. Mas a questão é... E outra coisa no trânsito, quando buzina, está com raiva buzinando, eu também buzino de volta, Marcinha. Eu buzino de volta e faço assim, é, beleza! Aí é bacana, quebra logo, né? Quebra logo aquela postura ruim que a gente observa no nosso trânsito. Eu espero que mais pessoas tenham essas atitudes, porque a cortesia precisa vencer os ogros, os chureques, né, da maldade que estão no trânsito da capital. Os touros que estão dirigindo, porque parece carro de boi, não parece mais carro normal de passeio, Marcelo Asmarco. É uma situação muito séria. A pessoa parece estar conduzindo um carro de boi ali numa avenida, esbarrando em tudo, e não está conduzindo carro de passeio. Problema sério. Agora eu quero mudar de assunto, quero falar de infraestrutura aqui na capital amazonense, principalmente trazer um alerta para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, porque não adianta nada fazer obra, começar o asfaltamento e não terminar o meio-fio. Marcelo Asmarco. Pois é, Amaral, não termina e deixa todo mundo com esse problema danado, porque faz o asfalto, não deixa o meio-fio, vem água, bate ali e acaba com tudo. Mas Tatiana Sobreira voltou lá na comunidade Zé Bonifácio para trazer para a gente como é que está a situação agora. Vamos lá com ela. Olá, Tatiana. É isso aí, Márcia. O que a gente nota aqui na Rua Maria Mota é que alguns dos trechos, principalmente desde o início até essa parte onde nós estamos, a Prefeitura sim executou as obras. Desde o mês de outubro, a Prefeitura já vinha efetuando obras, não somente na Zona Norte, mas também na Zona Leste. Mas aqui o Sr. Rubens, que foi um dos denunciantes, durante a nossa matéria também, que a equipe daqui da TV em Tempo veio no mês de outubro, nós tivemos agora aqui também, a partir de agora, eu gostaria que o senhor falasse para a gente se a Prefeitura solucionou ou não o problema aqui da Maria Mota. Sim, positivo. Parte dos problemas foram solucionados, o recapiamento foi feito, mas faltou meio fio que não foi determinado. Vamos mostrar aqui, Valfran. O meio fio ainda está assim, mas essa água daqui do meio fio também, eu vejo que já está antiga com lodo, né? Com certeza. Essa água aqui, desde que foi feito o asfaltamento, essa água desce. Não temos drenagem, não existe rede de esgoto nessa região toda aqui. E a água desce na rua naturalmente, quando é chove que a situação fica pior. Que desce lixo total e o Igarapé fecha, toda a tubulação de drenagem do Igarapé fecha. Nós temos também problemas de iluminação pública. Que não tem. Que não tem. Está todo no escuro, os postos é esse aqui, o outro lá, e o último lá da esquina, todos estão de luminária queimada, e a gente fica no escuro. E a gente espera que alguém tome uma providência, mande fazer alguma coisa pela gente, principalmente aí o prefeito, pegar essa equipe do Distrito do Novo Israel, que cuidam dessa área aqui, para que eles pudessem fazer isso para a gente. Márcia, da denúncia da comunidade, é assim, eu lhe agradeço, pelo senhor ter procurado a nossa equipe, mas tudo que eles querem, Márcia, é a conclusão do serviço, a prefeitura passou, sem problema. Fazer um trabalho bom, né? Para continuar, cada vez mais crescer a cidade, não somente no visual, mas com qualidade de vida, que é somente o que eles precisam. Porque eu sempre falo, segura aí, hein, Valfran, segura aí, a você de qualquer comunidade, onde haja problema na sua comunidade, chama a equipe do programa agora, que a gente vai até você. Porque se a comunidade chamou, o agora balança tudo, chegou. É isso aí, Márcia, te deixo na paz, até amanhã, de qualquer parte da cidade. Obrigada, Tatiana Sobreira, e o Sidomi, que está aqui no estúdio hoje, excepcionalmente, está aí rindo, porque o Sidomi é que é craque nessa história de balançar a câmera aí, né, Sidomi? Essa blusa está bonita, viu, meu caboclo? Ah, como é? Manda um beijo aí, manda um beijo para o pessoal. Porto, manda um beijo para o Arthur. Aí, rapidinho, tu perde a tua vergonha. assim que o Sidomi trabalha agora, no Zap Zap, é? Não, é o novo app de controlar a câmera? não, peraí, não. Rapaz, Sidomi, explica esse negócio, rapaz. Explique, rapaz, como é que controla a câmera pelo celular? Não, eu estou só publicando aqui uma foto aqui do... Te peguei no flagra, Sidomi. Te peguei no flagra, Sidomi. Agora, olha só, deixa eu dizer aqui, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já avisou que vai concentrar os serviços na rua Rosas de Maio e na rua Maria Mota. Prioridade para a rua Rosas de Maio, vai trabalhar na rua Rosas de Maio para tentar resolver essa situação de infraestrutura e está feia, viu? De Rosa aí não tem nada, né? Na rua Rosas de Maio não tem nada. E na rua Maria Mota também será feia, contemplada aí mais uma... vai terminar essa estrutura aí, porque não dá também, né, Amaral? A gente luta, 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 luta para tentar resolver essa situação aí do asfalto bem colocado e tudo e deixar a rua pela metade, sem o meio fio, é a mesma coisa que pedir para o asfalto ir embora todo na primeira chuva, Amaral. Pois é, Marcia Lajma, eu queria comentar rapidamente, o programa está acabando, como foi rápido hoje, né, diretor? Mas é sobre essas imagens aí que estão passando e que a gente mostra que a Prefeitura chegou lá, colocou o asfalto, não colocou o meio fio, a gente está cobrando aqui que a Semif conclua os serviços, porque isso está orçado, tem dinheiro público dentro do orçamento para concluir a obra e deixar tudo certo, como deve ser. No entanto, a população precisa também fazer a parte dela. Olha a quantidade de lixo que a gente já mostrou aqui, desde o início, em que a Tatiana Sobreira começou a relatar esse problema aqui da obra mal acabada, olha a quantidade de lixo que está aqui, no local onde deveria ter o meio fio. É muito lixo. A população precisa fazer a parte dela. O denunciante lá, o cidadão que falou com a nossa equipe de reportagem, disse o seguinte, mas olha, é enorme a quantidade de lixo que é levado pela água da chuva para o Igarapé. Entope tudo, entope a tubulação, a drenagem, entope o bueiro, entope o Igarapé, e isso é um prejuízo para todo mundo. Esse lixo não caiu do céu. Esse lixo não cai do céu igual a chuva. Ele vem das casas, ele vem das mãos dos moradores. É gente que faz isso aqui, não é cachorro, não. É gente que faz isso aqui, que coloca o lixo de qualquer maneira, que joga no meio da rua e que a chuva, uma hora dessas, vai levar para dentro do Igarapé e causar esse prejuízo. São 12h19, rapidinho, Márcio Alasmar, trazendo dica para a gente. Vamos lá, que o mês de janeiro está correndo e tem que manter a dieta e voltar para o peso de 2014. Então dá uma emagrecida nesse ano de 2015. E você pode perder 5 quilos ou mais e começar o verão em forma com o Lipomax Plus associado ao Lipomax Shake. Dá uma olhadinha aí nesse depoimento. Bom, eu sempre fui gordinha e depois que eu casei e tive minha filha, eu engordei ainda mais. Já fiz inúmeras dietas, academia e nada deu resultado. Até que uma amiga minha me indicou o Lipomax, eu resolvi experimentar e eu emagreci 10 quilos. Aqui está a minha foto com os meus resultados e eu estou muito satisfeita com o Lipomax. Viu só? Lipomax funciona mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para emagrecer ainda mais, substitua uma das refeições por Lipomax Shake. Lipomax Shake é prático, vem em sachê e já possui leite. Basta adicionar água. É só adicionar água. A linha Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade. Vive com o Farma. Não aceite outro. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelas. Mas, intervalo, a gente volta rapidinho. Não saia daí. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti